Eu gostaria de convidar para se colocar de pé, para nós adorámos a Deus em pé Irmãos, aqui no Salmo 42 diz assim Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite e seja comigo a sua canção É a minha oração ao Deus que me dá vida Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus Não tem coisa mais gostosa do que estar simplesmente aconchegado na segurança das mãos do nosso Deus O mundo pode se abalar, as coisas podem sair do eixo ao redor As coisas podem até não estarem andando do jeito como você gostaria Mas o importante é que se você se aconchegar no esconderijo do papai, no altivo Como ele disse que ele gostaria de pegar os bichinhos, os pintaínos e colocam debaixo das asas dele Como uma galinha faz Eu queria que nessa noite você conseguisse correr para esse lugar aí de segurança do papai Porque é ele quem cuida de você Então alegre a sua alma Eu pedi ao Espírito Santo enquanto eu estava ali Alegre a tua igreja Se alegre a tua igreja Hoje nós vamos louvar o Senhor, o nosso Deus E enquanto isso que o Espírito Santo possa te alegrar Alegre-se no Deus da sua salvação Você não está sozinho Você tem um Pai que cuida dos detalhes Como Ele é bom Como Ele é fiel Como Ele é maravilhoso E nós podemos ver o nosso Deus agindo na nossa vida Então se alegre nessa noite Amém? Amém, amor Oh glória Aleluia Amém, amor Jesus, Senhor, em tua presença Reunimos-nos aqui Encontramos tua paz E vivemos-nos a ti Que nos liga com a morte Que nos liga com os amantes Que nos liga com os amantes Que nos liga com o meu sexo A alvo e ação do papai E meu descego a grande Que não será paz Que nos liga com a paz A alegria com a vida Que nos liga com a paz A alvo e ação do papai E meu descego a grande Que nos liga com a paz E meu descego a grande A alegria com a paz A alegria com a paz E que nos liga com a paz Irmão, amor E a paz Que nos liga com a paz Amém. 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 Amém.